Cinco atores que não precisam de dublês. É impossível falar de artes marciais sem citar o grande mestre Jackie Chan. No início de sua carreira, ele esteve ao lado de nomes importantes como Bruce Lee, ganhando notoriedade e habilidade. Com isso, passou a se dedicar a criar os seus próprios golpes e movimentos. O mais interessante é que Chan já foi dublê e isso ajudou a criar suas próprias cenas. Claro que essa coragem rendeu a ele o aços quebrados e cenas em que quase perdeu a própria vida. 2. Tom Cruise O ator de Missão Impossível também está na lista dos que dispensam dublês na maioria de suas cenas. Para se ter uma ideia, em Missão Impossível, Protocolo Fantasma, ele gravou cenas no alto de um prédio em Dubai. 3. Angelina Jolie Apesar de usar dublês em algumas cenas, a atriz de Lara Croft, Tomb Raider, prefere gravar ela mesma as cenas. Quando gravou o filme inspirado no jogo de grande sucesso dos videogames, Angelina fez todas as cenas de ação. Em Salt, ela saltou de um caminhão em movimento. 4. Jason Statham O astro é treinado em artes marciais e por esse motivo prefere ele mesmo participar das cenas mais perigosas de seus filmes. Durante entrevista, Jason teria dito que não aceitaria participar de um filme se super-heróis, pois a maioria dos atores usa dublês nas cenas de ação. 5. Bruce Lee O ícone das artes marciais não usava dublês para gravar os seus filmes. Ele mesmo executava todos os movimentos sem medo de se machucar, gerando cenas de tirar o fôlego. 5. Bruce Lee O ícone das artes marciais não usava dublês para gravar os seus filmes. Os inimigos